Então eu abaixo sua cabeça, no imperador Agora frica de joelhos, no imperador Perca sua dignidade, no imperador E esquece, eu me apresento E não abaixo sua cabeça, no imperador Agora frica de joelhos, no imperador Perca sua dignidade, no imperador E esquece, eu me apresento Eu alvoí, não senti do